Um efetivo de mais de 85 mil profissionais vão atuar para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos. Só a Força Nacional vai contar com 5 mil agentes que já estão sendo treinados em todo o país. Olímpicos e o Brasil já está na fase final de preparação. Muitas instalações já foram inauguradas e quase 40 eventos testes realizados em diferentes pontos do Rio de Janeiro. Tudo para garantir o melhor desempenho durante o evento. Na segurança, o Brasil também vem se preparando com a realização de intercâmbios entre instituições nacionais e internacionais e treinamentos. Um contingente de mais de 85 mil profissionais de segurança vai atuar nos Jogos. A Força Nacional de Segurança Pública, por exemplo, está realizando cursos por todo o país para reforçar o efetivo. A Força Nacional vai ter uma atuação conjunta com outros órgãos de segurança pública também. A gente vai atuar na parte de segurança interna dos Jogos. Ela vai atuar em modalidades de segurança perimetral e cercamento, na modalidade de segurança de público e evento, na modalidade de controle de distúrbios civis e operações especiais. Nesta semana, agentes da Força Nacional participam em Brasília de um curso de operações em motocicletas que faz parte dos treinamentos específicos para grandes eventos. Aqui, os participantes aprendem, por exemplo, sobre legislação de trânsito, motopatrulhamento, técnicas de escolta, além de desenvolverem habilidades de direção, tanto no asfalto quanto em estradas de terra. São 248 horas de muito treinamento para que nos Jogos Olímpicos tudo ocorra bem. Se depender do esforço e da dedicação desses agentes, a segurança nas Olimpíadas está garantida. Treinamentos específicos para grandes eventos já aconteceram em 17 estados. Mais de 5 mil agentes de segurança, incluindo policiais militares, policiais civis e bombeiros, foram capacitados. A importância principal é dar a resposta que a sociedade espera, uma resposta que seja dentro dos limites estabelecidos pela legislação, mas com respeito aos direitos humanos, aqui todas as capacitações nossas têm aulas de direitos humanos. A gente bate muito em cima do uso de instrumentos e técnicas de menor potencial ofensivo. Então, a importância da capacitação é realmente dar um serviço melhor para a população.